Era uma vez um logotipo que resolveu ir passear com uma ilustração. Pelo caminho encontrou um folheto que ria a descarada da brochura que só tinha olhos para o manual. Atento e sentado no degrau da porta de casa, o layout do livro deu uma palmada nas costas do design da revista e apresentou seu novo amigo, o e-book. A correr como se o mundo acabasse, passou o roll-up e ilustração de personagens. Mal ligaram a ilustração para vídeos e desacenava com os dois braços. A dona ilustração de livros admirada com tal visual, telefonou para a sua amiga a ilustração infantil, que logo se lembrou de avisar o seu irmão sequer. O cartão de visita que ia passar calmamente ficou logo com ciúmes de tanta atenção. O e-book para cursos passou ao lado, mas mal lhe falou. A avó paginação, a fingir que estendia a roupa, levantou-o sobre o olho, desconfiada. Mais tarde iria conversar com a dona formação, para ficar atualizada dos últimos no xerico. A espreitar tudo isto encostada à sobrera da janela, estava o mural. Que a sorrir comentou. O que ficava bem era numa tela. A mascote riu e respondeu. Nah, ficava bem era numa agenda ou numa caderneta. Parece o início de uma história, não é? São apenas alguns dos trabalhos que faço. Venham conhecer-me em isasilva.com Quem sabe se a última novidade não será sobre o seu negócio ou o projeto. Tchau. Vamos lá. Tchau. Abertura